Na região nordeste mineira, um homem morreu afogado ao tentar atravessar o rio Salinas em Corolhão Murta. O corpo foi retirado da água durante uma ação dos bombeiros de Araçuaí. E o Fantoni está de volta aqui para contar esse caso para a gente, né Fantoni? Esse caso aconteceu porque esse homem de 45 anos tinha o hábito de atravessar o rio, só que com a água em baixo volume. E aí, por conta da chuva, o volume estava alterado e não se sabe por que razões ele desceu a correnteza. O corpo foi encontrado cerca de 20 quilômetros, Nicomédias, do ponto onde ele se afogou. E aí o que aconteceu? Os bombeiros tentaram fazer buscas e um barqueiro da região, que conhecia bem a região, conseguiu localizar o corpo, puxou até a margem onde os bombeiros conseguiram resgatar. Então o que se pede é que as pessoas que atravessam o rio, agora com essa época de chuva, também mais cuidado para não acontecer essa situação aí que aconteceu no Rio Salinas, lá na cidade de Corolhão Murta. Que coisa, hein Fantoni? É, a pessoa tem um hábito de atravessar ali, como o Fantoni contou, né? Só que a gente está falando de água em Minas Gerais toda. Todo lugar está cheio. Onde você está passando hoje que está dando pé, né? A gíria fala assim, dá pé, né? Amanhã pode ser que não dê. Ah, é triste, né gente? A pessoa perde a vida assim, gratuitamente, né? Não estou esculhambando aqui, a pessoa já pagou com a própria vida, né? A gente só resta lamentar e prestar nossa solidariedade aos familiares e dizer a nós outros que ficamos vivos, né? Para não facilitar não, gente. Não pode facilitar com água. Eu tenho, não sei se é porque eu tenho muito medo de água, né? Mas eu fico triste com esses casos de afogamento, viu? Principalmente se a pessoa for usar o rio para se banhar, né? Tomar muito cuidado mesmo.